Bom, é igual cachimbo, só leva fundo. Os dias de pobre estão acabando, só não sei quando os dias de rico vão chegar. Cardona de casa, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Atenção, hein? É o carro do ovo passando aqui na sua rua, é isso mesmo? É o carro do ovo passando aqui na sua rua! Ah, temos ovos graúdos, ovos selecionados, ovos... Como é a sua cidade? Na minha cidade, não existe desigualdade social. Nela, todo mundo é igualmente pobre. Davi, bora fazer uma vaquinha para comprar uma calça para a Tia Aline? Eu não tenho calça no corpo. Quem não tem calça no corpo? A vaquinha. Ah, tá. Gente, eu estou procurando pessoas com casa com piscina, Wi-Fi e assinatura da Netflix para uma amizade verdadeira, sincera e sem interesse. É legal o pneu. O que mais trabalha é malícia. Tchau! Tchau! Tchau!